Música Num dia frio de outono, a Bahia do Seixal transforma-se na Bahia da Aventura. É a Nickelodeon Corrida da Família, um evento da 35ª Seixalida. Como é que foi acordar cedo hoje de manhã? Foi bom acordar sempre para ir assim para a escola. Não, custou muito, para mim. Arrindo. Bom! Música Quem é que é o melhor na corrida da tua família? Hum, acho que é o meu irmão. Eu? Não sei. A minha mãe. Daqui a pouco vamos dar a partida para esta grande corrida. Estão prontos para 2.400 metros de diversão? Sim! Cinco, quatro, três, dois, um... Gostou! 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 Legenda Adriana Zanotto Qual o balanço desta Corrida da Família? É o espírito da Seixalia, o espírito também da Corrida da Família Nickelodeon, é desfrutarmos o que de bom temos no nosso concelho, a nossa Baía do Seixal, e podermos respirar este ar puro e esta qualidade de vida que aqui se vive. A diversão não acabou na meta. Os miúdos provaram que têm uma energia inesgotável e exploraram todos os jogos e atividades na Zona Nick. Numa corrida entre o Spongebob e o Patrick, quem é que ganhava? O Spongebob. O Spongebob. Acho que é o Spongebob. Eu também acho que sim. A Nickelodeon Corrida da Família foi um êxito enorme. Uma grande festa do desporto com os nossos maiores heróis. Vocês! Tchau!